A porta da casa Mais simples Que o anjo da morte Não entra A estrada que Corre pro mar O vento que abre O caminho é você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que Como o passado O rumo que sacia A fome A rocha que mata Minha sede é você É você Mais perto Do monte Mais perto Da face Me esfanto Com o peso Da tua glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz dizer Moisés Suva em meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você E o que me faz Tremer as pernas A porta aberta É você Mas a ficha De você É tudo Sobre você Eu também Vou subir Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da tua glória Mais perto Da glória Mais perto Da glória O medo O medo Quer me parar Então me tira O medo Que me faz Dizer Moisés Suva em meu lugar Me faz entender Que a tempestade É você Chuva forte É você Vento forte É você E o que me faz Tremer as pernas Mas a porta A porta aberta É você Mas a ficha De você É tudo Sobre você Eu também Vou subir Eu vou subir O monte Que muitos Desistirão Eu vou Ficar lá Até te encontrar Eu vou Entrar na casa E vou fazer Morada Eu vou Ficar lá Até te encontrar Eu vou Eu vou subir O monte Que muitos Desistirão Eu vou Ficar lá Até te encontrar A porta aberta A porta aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você Eu também Vou subir A nuvem A nuvem que aponta O destino É a mesma Que cobra O passado O bom Que sacia A fome A rocha Que mata A minha sede É você É você E você É você É você